Oi gente, tudo bem? Vamos continuar com a nossa reciclagem, né? Eu estou usando hoje um pote de manteiga de 500 gramas. Não sei se tem margarina com essa embalagem redonda, né? Mas é uma embalagem que vocês estão vendo aí, olha, tá? Então nós vamos fazer um porta-objetos, tá? Isso aqui fica excelente para colocar no escritório, no teu ateliê, no teu quarto, porque dá para a gente guardar isso aqui, dá para guardar bijuteria, quem tem o ateliê dá para guardar os materiais de costura, né? Os acessórios, né? Para costura. Enfim, não jogue fora, tá? Porque isso aqui dá para, olha como é, dá para usar e decorar, fica a coisa mais linda. Então, as amantes e os amantes de girassol, olha aqui, peça linda, tá? Vou ensinar direitinho, é muito rápido, isso aqui é muito rápido para fazer, tá bom? Então, quero convidar você que está me assistindo para se inscrever no meu canal, eu tenho muita coisa bacana, tá? Se inscreve aqui e ativa o sininho, e toda vez que eu postar um vídeo, você será avisado, tá bom? Então, vamos começar a aula. Gente, não tem molde, tá? Vou prestar atenção aqui para as medidas. Olha, para fazer o miolo da flor de girassol, eu cortei no feltro... 36 centímetros por 5,5, tá? Dobrei... Olha... E fui cortando. Aqui, cortei, deixei aqui embaixo 1,5 centímetro sem cortar. Aí, eu fui fazendo esses cortezinhos, olha. Tá? Esses cortes é de menos de meio centímetro, tá? Vai cortando em toda essa volta. Em toda essa parte, né? Pronto. Fica assim, ó. Pra fazer a grama, eu cortei... Tudo é no feltro, tá? Cortei 25,5 por 4 centímetros. E fui cortando aleatoriamente, tá? Pro sol... Olha, isso aqui tira da internet. Eu só vou dizer para vocês aqui o tamanho. Esse aqui tem 5 centímetros. Cortei 2. E a partezinha do rosto tem de diâmetro 3,5 centímetros. Fiz as duas, olha. Fiz aqui a boquinha, né? E os olhinhos. Eu usei essa caneta, né? Mas vocês podem usar com o próprio... Com a linha. Fazer um... A bolinha aqui com a linha normal de coisa. Aqui eu fiz com a linha. A boquinha. Com a linha de costura mesmo. A lua. Olha, cada uma aqui, medindo, tem 5 centímetros. Dessa base pra cá. Aqui, pra cá, tá? A nuvem. 5 centímetros também. As duas. Tudo isso aqui é molde da internet, tá? Só é colocar lá molde, né? Molde sol, molde nuvem, molde lua. E vocês vão... Vão ver que é fácil. Aqui, as folhas. 6 centímetros e meio. De largura, a parte mais gordinha, 3 centímetros. Eu cortei 20. Tá? Então, vamos lá. Você vê que é muito simples e a peça fica muito bonita. Meninas, pra tirar a tinta do pote, vocês usam um bombril com sabão ou detergente. Esfrega bem, que ele fica assim, bem branquinho. Tá? Ou álcool, sabe? Mas é mais prático usar o detergente mesmo ou o sabão. E ele fica bem branquinho. Então, vamos lá. Pra fazer o miolo, olha, eu dobrei essa parte aqui, né? Eu cortei, ó. E vamos virando assim. Passando a colinha. E aí, enrolando aqui, toda essa parte. Então, meninas. Já até adiantei, que é pra não... Né? Porque é tão simples. Enrolei toda essa parte, que eu mostrei, que eu falei pra você, né? Que é pra enrolar. Enrolei e saí e fui colando, olha. As folhas. Colei aqui, dezesseis folhas, tá? Na parte de cima, eu colei três, seis, nove. E na parte de baixo, eu colei sete. Fica assim, ó. É muito simples, tá? Pronto. E o pote também, eu já adiantei, olha. A graminha, eu já colei. Colei aqui o... O sol, a lua. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos colar essa aqui. Gente, olha que coisa linda. E pra você ver que não tem mistério nenhum. Tá? Agora, é fazer isso aqui. É centralizar aqui, nessa tampa. Eu vou colocar aqui a cola. Colocar uma poção aqui bem generosa. É pra colar legal. Aperta aqui, assim. Pronto. E a peça está pronta. Olha, meninas. Que coisa mais linda. Olha, as amantes aí de girassol, né? Olha só o que eu tô ensinando aqui. A perfeição que ficou, né? Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês... Essa outra aqui que eu estou fazendo. Essa aqui eu tô fazendo com corda. Tô fazendo a aplicação aqui, a decopagem. E olha a parte de cima. Fica assim. Ó, essa aqui é outra. Ainda não concluí. Então, eu tô vendo o que que eu vou fazer aqui ainda. Mas eu vou postar a foto dela. Aí vocês vão entender o que foi que eu fiz depois. Tá bom? Então. Mais uma peça pronta. Olha, as amantes aí que estão me pedindo bastante. Pra mim fazer coisa com o pote de margarina. Tá aqui, gente. Aqui, olha. Vocês guardam até a bijuteria. Bijuterias. Quem quiser guardar pra costura, né? Coloca espreendedores. Enfim. Dá pra fazer uma infinidade de coisas. Mas observe que isso aqui, né? No quarto da gente, né? Fica muito lindo. A peça ali fica linda. Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Um grande beijo pra vocês.